Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Rebola a ideia... Eu quero ver! Boa! Boa! Isso é batalha de MC, dois MC tá riuando, um vai sair, tá que dor, um vai sair sem grano É tubarão, é fusão, que cai em contradição E na minha frente hoje, você vai sucumbir Que tubarão, podia até ser Bruce, mas toma punch, por que na batalha hoje eu sou Bruce Lee Pai, não importa tudo que convém, cê respeita também se é Lee, que já foi um dia hipman Mas de bem você merda nunca é da talento, você sabe né meu mano, de ser de meito Porque tuba, tuba, tuba não é tubaína Porque tira o gás e também sua cima Mas cê sabe, meu truta, que você é chinob Com tubaína, tira o gás, enche álcool e faz golotodo Cê já sabe a sua lata Porque meu mano, cê tem que entender agora Que você tá buscando e sinceramente Cê é um empecilho, nunca vi uma ideologia Cê só sabe fazer as merdas de umas forçadas dos trocadilhos Ô louco, falou que cê só faz trocadilho, caralho Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Ei! Passar tu trocadilho, tudo bem, eu tô no beat Não xingam também, não te desrespeito Então eu tô nos requintes Ei! Mas preciso aqui abaixar o nível Importante é ter rima inteligente, isso é incrível Bruce Lee é lutador, agora não brigue Só que eu sou Real Madrid, sou o Jack Champions League Ei! Se não for que cê vai ver, tudo já muda A Jota vai perder essa batalha, pede ajuda Parece uma ovelha, é o cabelo do meu fã Não é o Bruce Lee, esse aqui é o Bruce Lee lá Ei! Não tem nada de verdade, essa é a causa Não tem conhecimento da batalha, você vaza Basquete, Dragon Ball, você viu? Sua peita é do Bulls Fudeu, porque eu sou Chicago Bills Aê! Pode ter certeza agora, minha arte Só vai ter rima inteligente, deu pra ver, só da minha parte Os caras querem deixar com três microfones na mão, segura aí, pai Vamos lá! Toro no palaço e imagina pra UAB! TUBARÃO! 1 a 0 TUBARÃO! Familiar, quando o cara manda uma rima muito foda, tipo um fatality, sabe? Tipo no dicionário, fatality, é rima impactante, vamos fazer Sabe cara, eu fiquei assim, pulando sozinho, igual idiota Pô mano! Recomenda seu filho! Isso é batalha de rima, só a emissão vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha de rima, só a emissão vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha, então eu mato no mesmo Não adianta que eu te mato agora em estrada do poço Não adianta porque você morre entre anos e anos bem muda Igual volante hoje, eu te guardo no bolso Não rima nada, vai tomando a fonte lá em incerta Pode crer maluco, melhor ter a mente aberta Entre nós não é a diferença Nem dá pra te zoar, porque baleme pra mim é fuso de doença Pô! Pode crer! México, eu tô com baleme Você ia pensar o quê? Não dá nem pra falar Mas aí maluco, hoje a gente chega só pra rimar Batalha da aldeia, mal satisfação Me deram o Ederesco, deram o tsunami pra tubarão Você tá fudido amigo, ó aqui na moral Agora você perdeu no meu habitat natural Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Ele falou triângulo, lembra até de váscara Eu sou meu velho, e você que parece com Deadpool sem máscara Ô maluco feio, vai ter baleiro do seu cu Porque sinceramente, eu falo pra tu Ele fala de Bills, de pílulas, na disciplina Os seus vestes com Bills, porque você pensa em dopamina Mas é isso que você quer? Sinceramente, na disciplina Bloqueio na sua célula, então você tá com pouquinha queratina Fica quieto, meu mano, porque você é uma bata Sinceramente, meu mano, de verdade na lata É tubarão, da hora infeliz É um soco aonde Disseram que será que quando eu te pite comigo é o tamanho do nariz Amigo, não arrima nada, não se jangue O seu fetiche é em sangue Mas o problema desse cara, eu vou te ter Foi mojão cara no mar, ele tinha HIV E aí? É terceiro áudio galerinha Muito obrigado a vocês que estão aí nos assistindo É isso aí galera Jogam a mão pra cima Eu vou pedir na maior simpatia pra vocês Jogam a mão pra cima galerinha Por favor Brigadu Ah não Da simpatia agora vai ser pra gente Tá certo? Ai Uou 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 Mata cigare no trecho Ei Mata cigare no trecho Ei 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 Toma 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 Caralho Demorou 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 Mas cê fala merda agora cê se insatisfez Porque na batalha agora cê vira freguês Na verdade é tubarão, é pura contradição Quanto a sua barbatana e vou dar de alimento lá pros japonês Cê sabe né meu irmão do porquê Você fica quieto na batalha, comprou o degolo É pros japonês, se fudeu né meu amigo Tá na chave, não tá fora, então já chega agora o apelo Pau, ele quer falar de japonês Pau, sabe eu vou rimando na moral Pau, sabe eu vou rimando na moral Pau, sabe o que fala de Japão Pau, meu irmão, aqui toque o sentimental Pau, meu irmão, aqui toque o meu pé Porque maluco a gigante arrega Pau, meu irmão, tá rimando na batalha Só que você só deu falha, só te lana e você leva Pau, que tanto a rima Mas cê não consegue porque você é ruim Na verdade você me respeita e abaixa a sua autoestima Porque quem é dócil perto de Berlim Cê sabe né meu irmão do porquê Você fala rapaz de merda E na batalha cê se afunda Até porque tem a la casa de papel Mas esse pra você é só pra limpar a sua bunda Berlim não é Berlimbeck Estuda um pouco, você não vai chegar nem aos meus pés Berlimbeck é Fat Joe Só que eu vou juntar o 2, Fat Joe, pedece Oh, isso não é tanto político, é só piposo Sabe por que você tá nascente? Ele tinha falado de Brock Eu lembro até de vôlei Seu primeiro tubarão que nunca fica preso em rede Oh, fica preso em rede Sinceramente a moral instrumental Na verdade cê fica E é ali na parede Porque o seu pensamento é sempre de uma rede social É, ela soa a boca porque É de Berlinda Agora aqui fica nos beats Na verdade você sabe o que é É o ataque de beatsgang ali em Al-Xis se zoar, tem que fazer, mas se você faz é porque nas suas palavras e no seu pensamento veio até se comprometer, tudo bem, eu posso estar errado, só que agora você sabe, estou na habilidade, eu estava errado porque falei que isso é bom, não é questão de eu estar errado, é porque eu tinha humildade, bom, aí não adianta, pode pá, você está ligado porque eu tenho a mente mais aberta, e se eu errasse não tem mais problema, porque o homem de verdade quando erra sabe, vai e conserta. Palmas para essa batalha, você me lembra, por favor. E aí, mano, vamos lá, barulho para cima de Balweb, tubarão, tubarão, próxima fase, parabéns Balweb, palmas para o Balweb aí, família.